Olha, foi preso um homem que esfaqueou e matou uma mulher no meio da praça em Goiânia. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado e o homem foi preso em Teresina. Larissa Dourado, o tempo pode passar, pode ter a distância que for, a polícia não descansa até colocar as mãos, né? É isso mesmo, viu, Manuela? Foram três meses, né, assim que essa vítima foi assassinada, a Jaqueline Félix da Silva, de 29 anos. E na sequência disso, a polícia civil, através da delegacia de investigações de homicídios, começou a investigar esse caso, né, saber quem seria o suspeito desse caso, puxando imagens de câmera de segurança, testemunhas, tudo isso que está sendo reunido, inclusive, no inquérito que investiga a morte da Jaqueline, que não é um feminicídio, só para esclarecer, gente, é um homicídio. A gente até mesmo vai conversar ao vivo agora com o delegado Carlos Alfama, que vai explicar essa diferença para a gente, também os detalhes desse crime que aconteceu em uma praça pública do setor Garavelo B, em Goiânia, em outubro do ano passado. Bom dia para o senhor, delegado. Conta para a gente primeiro, para o pessoal de casa entender, por que foi classificado como um homicídio e não como um feminicídio este caso? Bom dia, Larissa. De fato, a polícia civil entendeu que esse caso, apesar de ser um homicídio de uma mulher, não seria um feminicídio, porque, aparentemente, o autor não teve uma motivação relacionada ao gênero da vítima. Ele, pelo que nós apuramos, ele matou essa mulher, porque ele acreditava que ela, que era vizinha dele, teria entrado na residência dele, quando ele não estava presente, e furtado alguns objetos, um botijão de gás e alguns utensílios domésticos. Então, como a motivação não tem relação com o gênero dela, a polícia civil entendeu que não seria um feminicídio, mas um crime tão grave quanto que é o homicídio de uma mulher. A gente teve acesso a essas imagens de câmeras de segurança que foram cruciais, também, para entender a dinâmica desse crime, né? Esse furto aconteceu no mesmo dia do ataque, e nessa câmera de segurança, o que acontece na sequência dessas imagens? Exato. Primeiro, nós apuramos pela oitiva de testemunhas, vizinhos, qual a situação que teria ocorrido ali. Os vizinhos falaram que esse indivíduo que foi preso pela DIH, ele teria chegado em casa em determinado momento daquele dia, dia 28 de novembro do ano passado, e dado falta de alguns objetos. E acreditou que teria sido furtado pela sua vizinha, Jaqueline, a vítima desse crime, e saiu de casa com uma faca em punho, dizendo que iria matá-la se a encontrasse. Então, aquelas imagens das câmeras de segurança são do momento em que ele estava em via pública, procurando pela Jaqueline, que ficava sempre naquela região, ela era moradora e ficava muito tempo em via pública naquela região. Em determinado momento, ele encontra, então, a Jaqueline numa praça do Garavelo B, e aí desferiu diversas facadas, a Jaqueline morreu num banco, numa praça do setor Garavelo B, aqui em Goiânia. Certo. E aí, sobre esse autor do crime de 59 anos, ele já tinha passagens pela polícia? Tinha algum histórico, por exemplo, com envolvimento com drogas? Tinha uma profissão também? Quem é ele? Olha, o indivíduo que foi preso, ele tinha, sim, passagens por estupro de vulnerável, furtos, estelionatos aqui em Goiás. Ele, depois que praticou esse crime, ele fugiu, a DIH encontrou esse indivíduo no município de Teresina de Goiás, que fica por volta de 500 quilômetros daqui. Ele tinha uma profissão, ele era piscineiro e estava trabalhando naquela cidade. Certo. Então, a gente traz, então, os esclarecimentos a respeito dessa prisão, desse crime, né, Manuela, que é, assim, é chocante, né, como que a pessoa, ela tem a capacidade de ir em uma praça pública, não que se fosse um ambiente fechado, né, mas ele não teve nem ali o medo, né, de ser visto por outras pessoas para cometer esse crime. Delegado, o inquérito desse caso já foi concluído, vai ser concluído, como é que está ao pé disso? Ele fica preso temporariamente? Qual que é a situação? Ele foi preso temporariamente a uma prisão inicial, pelo prazo de 30 dias, nós agora vamos finalizar as diligências de investigação, ouvir outras testemunhas que presenciaram o fato, alguma coisa relevante, e no final desses 30 dias o inquérito será remetido ao Poder Judiciário. Muito obrigada, delegado Carlos Alfama, aqui da Delegacia de Investigações de Homicídio, aqui da capital, trazendo, então, o desfecho dessa história, né, Manuela, e a prisão desse autor de 59 anos, que matou a Jaqueline de 29. Que bom que a polícia conseguiu dar uma resposta, então, para toda a população, mas principalmente, né, para a família da vítima.